CBN São Paulo Apresentação, Débora Freitas Olá, muito bom dia! Hoje é segunda-feira, 1º de janeiro de 2024 Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao primeiro CBN São Paulo deste ano Um ótimo ano novo para você em 2024 Seja um ano de muitas conquistas e possamos estar juntos Aqui no CBN São Paulo para discutir A como construir uma cidade melhor para todos nós Aqui tem informação, reflexão e prestação de serviço